Hoje é dia de burlada pra tudo que é lado, porque vamos ver juntos as patadas mais absurdas que já rolaram na televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noide. Se você é aquele noventista que não perde nenhuma patada aqui nesse canal, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se nesse canal, que tem vídeos diários de domingo a domingo, feitos com muito carinho pra vocês. Combinado? Então, bora pro vídeo! Aqui o Manteiga, presidente da Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, é questionado pela jornalista Monalisa Perrone sobre as condições da pista. E a Monalisa acaba levando uma patada absurda do nada. A Monalisa tá te perguntando que parte está pior ou se a pista toda está ruim. Eu achei que fosse só aqui na entrada, mas é a pista toda. Eu fui verificar até o meio da pista e a pista inteira tá ruim, Monalisa. Faz o seguinte, Monalisa, desce aqui e vem você ver. Põe o pé na pista aí, se tiver em condição, você me fala. Se você tiver coragem de colocar o pé pra dançar, esticando o pé aí, eu falo que eu vou também. Hoje não estou de bom humor. Tem umas pessoas que são tão estressadas que já começam a entrevista com os dois pés na porta. Tudo bem com o senhor? Sobre o quê? Tudo bem com o senhor? Como é que é? Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Você sabe que eu vim falar com o Neymar? Eu vou jogar videogame com o Neymar. Vou jogar videogame com o Neymar. Neymar? É. Sabe qual é a ****? Eu sou corinthiana. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, cê é louco. Fala a verdade, a Silvia Bravanel é conhecida pelos seus xiliques no comando do Bom Dia e Companhia. Eu não vim trabalhar ontem, intro, desenhos não entraram. Cabeças como andam falando por aí. Porque eu fui na reunião da escola das minhas filhas, entendem? Eu também sou mãe. Não é porque eu fui passear, não é porque blá, blá, blá. É, tá bom. E assim, é um momento mais constrangedor que o outro. Você sabia que não ia ter programa segunda-feira? Você sabia? E você sabia? Fabinho, você sabia? Você, Alê, sabia? E quando a Silvinha tá atacada, sobra até pro cara que controla o ar-condicionado do estúdio. Olha, eu tenho uma coisa pra falar. Eu estou passando muito frio aqui, Lucas do Arce. É isso que você quer saber. Toda vez que é você, é frio. E isso não é justo comigo. Eu não posso passar frio. Então, é isso que temos pra hoje. Eu quero mudar o Lucas do Arce. Um pouquinho de treta, sabe? Uma treta no ar, assim. Uma coisa é fato. O da Atena, ultimamente, anda bem de pavio curto, né? Agora, cê não sabe o que aconteceu. A gente tinha convidado com o Edu... Como é que eu vou saber o que aconteceu? Vou te contar. Você, às vezes, é. Já tem problemas demais. Não é, Tome? E, Diogo Virado, sobra até pro convidado que tá ali pra participar ao vivo. Comandante Bonifácio tá comigo aqui. O Débora, para de falar no meu ouvido. Um segundinho só. Por gentileza, meu amor. Estão não consigo falar com o Bonifácio. O racconto eu já falo já, já. Por gentileza, Bonifácio. Tá me ouvindo, Bonifácio? Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo, sim. Seu programa é muito dinâmico aí. Todo mundo tentando te atender ao mesmo tempo aí pra você ter o melhor resultado. A Débora também, né? Não, Bonifácio. Bonifácio, pode deixar. A minha equipe cuido eu. Pode deixar que da minha equipe cuido eu. O meu programa realmente é muito dinâmico. Mas não dá pra ouvir. 400 pessoas ao mesmo tempo. Ou eu coloco você pra falar ou coloco o racconto pra falar. Então, a instrução que eu tenho, que eu recebi, é de colocá-lo no ar. Então, você cuida da sua equipe, eu cuido da minha e ninguém fica mal educado nenhum com o outro. É isso que tá acontecendo, é. Isso tá seco, tá grosso. A companhia de dança Panteras foi ao programa Qual é o Seu Talento, lá do SBT, e fizeram um número inspirado nos Flintstones. Mas, depois do voto negativo do Miranda, o grupo deu logo uma chapuletada no programa. E aí, meu amigo, o barraco foi armado. Se escapar, tomou uma sirene, porque tava ruim, viu? Valeu, galera. Palmas pra eles, pra eles ir embora felizes. Valeu. É, o ruim é o programa. Vocês vão ter o menor respeito. Vieram fazer o que aqui? O menor respeito. Que pena. Eu vim porque eu achei que vocês tivessem o mínimo de ética. Tava bom? Não. Eu não gostei também. Não, mas não tem problema. Assim como eu também não sou obrigada por ter gostado. Não gostei. Eu agradeço a atenção do público. Obrigada. A gente não pode dar o nosso vermelho. Isso é desrespeitar. A vida, querida, é assim. Verdes e vermelhos. Tem gente que não sabe levar vermelho na vida. Não tem menor ética. Se o arrependimento matasse, eu tava morta. Eu acho que, assim, tomar o vermelho é uma coisa, mas as palavrinhas entre linhas não dá. Por favor. Eu acho que o gordinho, o gordinho devia montar um show na piscina, baleia, orca assassina, porque não dá. Tava ruim. Lógico que tava ruim. Mas eu digo, ela devia saber, mesmo que se tivesse levado quatro vermelhos, devia saber respeitar isso. É a opinião deles. Não, mas aqui, ó, tá falando, tá falando por trás. Não, não, não dá. Não, calma, pessoal, calma, 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 calma. Vamos ficar calmo. Vamos, vamos, vamos. Não, não fica calmo. Não acho que ele tem o menor profissionalismo. Aliás, o véio e a baleia assassina, que eu não sei nem o nome desses co... Não é nada. Não é profissional quem não sabe ouvir o não, quem não sabe ouvir, que não tem talento, que não foi tão bem naquele momento. Foi ruim, exatamente a palavra que eu falei. Eles não têm respeito ao falar. Eles já estão falando com quem? Com os filhos dele? Que, meu, vocês são muito ruim. Ah, desculpa, né? Vai fazer um cursinho, vai estudar. Tem gente que não sabe levar vermelho na vida. É triste, mas é a vida. Agora, uma bela troca de farpas entre Maurício Meirelles e aquela moça que teve um caso com o Justin Bieber. Se é que alguém lembra disso. Essa menina aí é a menina que tava naquele vídeo com o Justin Bieber. Vamos falar com ela. Você tá famosa, menina. Deixa eu fazer uma pergunta. Justin Bieber é homem? Com certeza. Ele dá conta mesmo da coisa. Isso não convém falar agora, no momento. Mas filmar ele convém. Não sabe. Nossa. Bom, a gente sabe que Lívia e Andrade cultivam um desafeto bem antigo com a Mara Maravilha, né? E foi só ela ver a Mara tentando puxar o saco do patrão, que ela já chegou rasgando. Mara, pode falar, Mara. Que hoje nós vamos comemorar o seu aniversário. Ah, que comemorar o 88 ou ninguém comemora, vai. Você viu o presente que eu te dei? Não vi ainda. Passelei em 10 vezes. Não vi ainda. É, passelei em 10 vezes. Você me deu presente? Erra. Você não deu. Ainda não. Não, ainda não. Não deu. Todo ano eu dou e eu não venho aqui falar pra todo mundo. Ai, eu dei presente pra você. Eu mando a sua secretária te entregar, porque eu acho uma ousadia te pegar pelo braço e ficar te dando coisinhas. É isso mesmo. É isso mesmo. Algumas pessoas aproveitam a oportunidade de uma pergunta pra já mandar real na lata. E quando a pergunta é venenosa, tem grandes chances de terminar a conversa em cois. Cachorro, houve falha em algum gol? Pô, peguei uma bola queima a roupa. Tu acha que é falha? Não, não. Não acho nada. Se não fosse, eu não questionava. Não, não, não. Tô te perguntando. Eu acho que não. A gente ouve. Ah, mas a gente, a gente, a gente. Tá cheio de a gente, tá cheio de coisa assim. Eu não sei. Eu acho que às vezes tem gente que quer fazer polêmica onde não tem. Eu acho que é no teu caso agora. Se tu acha que não foi falha, não sei porque é da tua pergunta. Eu queria a avaliação de um profissional. O que incomoda é o jornalismo, como é que eu vou dizer, preguiçoso, assim. A apresentadora Silvia Alves já ficou conhecida pelo seu jeito zoeira de conduzir o Cidade Alerta. Eu sou de família. Bate aqui, irmã. Tamo junto. Bate aí. Ah, palhaça, me tirou. Vou quebrar a sua cara daqui a pouco, camarim. Você vai ver. Ó, vou ficar nervosa daqui a pouco. Gente, ela me tirou ao vivo. Tirei não, querido. Quer dar, mãe? Você me paga. Mas, de vez em quando, ela também distribui umas patadas de leve na sua própria equipe. Muziquinha de audiência, por favor, Alexandre. Manda ver, pai. Muito obrigado pela audiência. Todo o estado de Goiás. Obrigada de verdade. Dá pra mostrar as pernas. Dá pra subir, meu filho. Tinha nada a ver com a perna com o vestido. É, esse cara aí deve estar bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o rubu de meu louro. Assim, às vezes é um ato falho ali que acaba chamando aquela patada absurda. Você tá virando um hit, você tá viralizando, você já é de um núcleo conhecido porque você é casada com o Lucas, que é vocalista do Fresno. Você tem uma filha com um nome super diferente, style. Não, eu não sou conhecida porque eu estou casada com o Lucas. Eu sou conhecida porque eu sou tetracampeã mundial. Claro, não, 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 não. E primeira mulher a vencer um artista. Não, desculpa. E quando a pergunta já vem meio torta, sai da frente que lá vem emburdoada. Por falar em história sem perna e cabeça, você tem alguma fantasia sexual, Sônia Abrão? É, não é da sua conta. Muito obrigado. De nada, imagina. Mas é que, olha, essa fantasia sexual me chamou a atenção. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Eis aqui o Faustão, que depois de um VT mal editado, saiu distribuindo patada pra tudo que é lado. Até que ponto, tem que insistir, tem que ficar esse sonho. Até que ponto? Antes de eu te explicar, quando, pra o público entender, essa coisa de edição, às vezes a pessoa tá chorando e em seguida para de chorar e volta, é só numa edição que, aliás, tinha sido proibido de fazer aqui. Não sei como é que fizeram de novo. Por quê? Dá a impressão que a pessoa é doida. Não. A emoção é justificada do Cláudio. Só que é melhor parar e voltar do que fica pulando. Quando você vê que a pessoa chora, fica sério, chora. Depois começa a tremer, isso que que é? Eles aceleram na máquina. Então, a pessoa que tá aí em casa, pensa, poxa, mas que coisa estranha. É isso que pensa ou não é? É. Eu tô falando, então. Quando fica essa coisa da edição? Vai pro sério, volta. Daqui a pouco a pessoa tá rindo. O que que é? É a edição mal feita. Então, eu peço desculpas a vocês e a explicação em respeito à inteligência do nosso público. Tá um clima muito pesado aqui. Mas se você gostou do vídeo de hoje, de ver todas essas patadas absurdas, você lembra de mais alguma que faltou? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha com a galera, esparramos esse vídeo pra todo mundo. E agora deixa aquela playlist com mais patadas pra lá de vexatórias que rolaram na TV. É só clicar aqui e continuar curtindo o Canal 90 numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Um grande aqui. E foi. Valeu.